Como a gente tinha mostrado, a gente já retorna falando de uma preocupação que é uma onda nova de furtos, tem preocupado demais os permissionários que mantêm ali comércio na represa municipal de Rio Preto, como eu disse é uma área movimentada, eles reivindicam mais policiamento e também a instalação de sistema eletrônico de vigilância O que era um local calmo para o trabalho se transformou em preocupação para os permissionários dos quiosques da represa municipal de Rio Preto As queixas de furtos aumentam na mesma medida que o medo e o desânimo Tonioni teve um prejuízo de mais de dois mil reais que só não foi maior porque alguns objetos furtados foram encontrados em sacos plásticos dentro do lago da represa Esse fogão, um botijão de gás, esse esfermedor e as duas canecas de fazer suco Levaram até o facão de cortar coco, o martelo, levaram tudo o que eu tinha Só não levaram mais porque acho que não aguentaram carregar porque eu acho que não era só um A cobertura do quiosque de Fernando foi destruída por criminosos que tentaram invadir o local pelo teto Não conseguiram, mas acabaram roubando cadeados para levar as mercadorias Levaram o refrigerante, levaram o salgadinho E fora o prejuízo material que a gente tem aí A gente vê que geralmente de domingo os moradores em situação de rua eles passam muito aqui E no meu caso aqui foi do domingo para segunda-feira que aconteceu O seu Antônio reforçou toda a estrutura depois de ser vítima dos ladrões por três vezes Os criminosos levaram dinheiro, mercadorias e utensílios de trabalho Prejuízo de aproximadamente 5 mil reais Você vai para casa e não sabe quando volta como é que está Se você vai estar como você deixou Você volta preocupado Ou seja, quando eu desço aqui Eu já olho lá de cima como é que está a cobertura A gente fez o reforço, põe cadeados maior Põe tranca, põe forro, põe a grade Do jeito que eu peguei o quiosque já tinha a grade, entendeu? Mas não tinha o forro Os surtos foram registrados em quiosques que estão lado a lado Da Dona Ione ao fundo, do Fernando e do seu Antônio A queixa dos permissionários é o fato de não existir o policiamento adequado na madrugada Período em que esses furtos estão acontecendo Além disso, eles acreditam que se câmeras fossem instaladas nesta área Elas conseguiriam inibir a ação dos criminosos A gente vê que a gente está um pouco abandonado em termos de segurança A iluminação e monitoramento Eu acho que essas três medidas já iriam melhorar muito para a gente Eu estou tentando de novo agora Eu espero que não aconteça mais Porque se acontecer eu lavo as mãos Daí eu desisto mesmo Porque até quando a gente vai ficar repondo mercadoria Comprando as coisas e os outros roubando A prefeitura deveria tomar uma medida com a guarda municipal A guarda municipal é para cuidar, proteger órgãos públicos E aqui é público, não é nosso, entendeu? E está desdeixado, está um desdeixo Então a guarda municipal deveria fazer uma ronda de noite Porque tem, tem guarda municipal à vontade Acho que tem 240 guardas municipais dentro do município, entendeu? Deveria fazer uma ronda cada hora, entendeu? A guarda municipal está faltando isso Pois é, e não deveria, né? Porque ali a gente tem a sede da guarda municipal de um lado E do outro algumas guaritas que deveriam inclusive estar com pessoas lá dentro Fazendo esse tipo de segurança Coibindo, inibindo, enfim Vamos aguardar A gente entrou em contato aqui E por nota a Secretaria de Segurança Pública e a GCM informaram Que a corporação realiza sim patrulhamento pela região Com atenção especial no Lago 2 Que é o que nós mostramos aí Mas que as ações serão reforçadas a partir da semana que vem Com urgência, tá bom? Isso já era para ontem A Secretaria de Obras afirmou ter emitido duas ordens de serviço Para substituir os pontos de iluminação pública na área citada aí Pela reportagem do Yuri A serviço, né? O CDS serviço aí prevê ainda A instalação de uma nova rede elétrica Com sistema de proteção e também Aterramento em até 180 dias O investimento total será de quase 5 milhões de reais Tomara que melhore Inclusive algumas pessoas já se queixaram Para mim de furto de celular Ali na pista de caminhada do Lago 2 Tá bom? Principalmente na parte da manhã Então uma atenção especial Tchau